Agora tira uma... Não, é uma pergunta clara. Qual é a posição do PSD em relação ao acordo fotográfico? Já fiz a mesma pergunta ao António Costa. O acordo fotográfico só vive em Portugal pela inércia. Toda a gente que escreve bem em Portugal, escreve no antigo acordo fotográfico. Só vive da inércia. É um falhanço diplomático gigantesco. Porque nenhum dos países... O Brasil assinou e não aplica. Cabo Verde não aplica. Angola diz que não. E é um atentado que pode ser considerado irrelevante, mas é um atentado à importância da memória. Neste caso, a memória que está inscrita nas palavras. E eu acho que o PSD ganhava em dizer eu chegar lá, termino com esse acordo internacional. Começando por um fim, por esse, justamente, nós estamos a terminar o programa e depois ao lado estão, assim, algumas a vermelho. Ok. Então faz chove de incluírem lá algumas a vermelho. Algumas até mais violentas que esta a vermelho, para ver se incluímos ou não. Portanto, ainda não são consensuais. Essa é uma delas. Não é fácil, mas pronto. Está lá a vermelho para ver se está lá isso ou não está lá nada. Ainda não tem posição sobre isso. Há diversas posições. Há diversas, não. Há sua. Não se proibiu, em matéria eleitoral, de dar a sua posição sujeita à revisão do Partido. Como é que escreve? Como é que escreve o contato? O facto põe o seu. Fevereiro, às vezes, escreve o grande, outras vezes pequeno. Para ser sincero, umas vezes põe-lhe uma maneira, outras vezes. Não é suspectador? Não, não. Não é suspectador. Escrevo a manhã antiga. Na prática, assim que se comece. Mas também, no outro dia, tive um grande defenso. Mas, enfim. Não, mas sabes que não é irrelevante a atitude, não é o acordo em si. É a posição, a relação à história, à memória. E há riqueza da língua. Como a gente vê, Deus já com o Verde, não defende. Há quem queira fazer isso, há quem. Vale a pena estarmos a meter por aí. Mais uma discussão. É, anotei a gestão da União Europeia.